Oi, gente! Roberto Relubístico aqui, com um EP que dura uns 26 minutos, então não posso ficar muito tempo falando, senão eu toco o álbum todo. Esse EP é de um coletivo lá de Portugal, o Sopa de Pedra, formado por 10 mulheres que fazem pesquisa, que beleza! Pesquisas e experimentações, com música polifônica, com traduções populares. Do claro ao breu, trovão, isso aqui tem sons da natureza gravados. Do claro ao breu, porque a primeira faixa é o claro, e depois o resto do EP é sobre superstições portuguesas. São dois projetos diferentes que foram juntados no EP. O claro, que são poemas musicados, parte de uma trilha sonora para um vídeo de balé. E aqui foi um resultado de um trabalho coletivo com um grupo que pesquisa textos ou crendices populares. que eles querem esse tipo de canto e algumas crendices antes que o tempo as apague de vez, né? E é legal o som desse coletivo, porque tem hora que o canto vai para o celestial, mas tem hora que imita animais. Tem hora que parece música concreta. Tem hora que vem fazendo jus ao nome do claro ao breu. Parece que uma parte do grupo está em uma linha melódica e o outro está em outra, para acentuar contrastes. Contrastes. Contrastes tonais, contrastes de harmonia. É muito lindo o álbum. E muito intenso. É o segundo álbum. Aqui no Spotify tem um álbum de 95. Que é listado como do sopa de pedra. Mas tem... É uma coisa meio fado. Tem um monte de homem cantando. Nas referências que eu achei em outros lugares, não consta isso. Aliás, consta que elas se juntaram em 2012. Então, é aquelas coisas desses serviços de streaming, né? Tem o mesmo nome, está colocado no mesmo algoritmo, às vezes burrinho, né? Mas isso aqui também tem no Bandcamp. Ganhou destaque, inclusive, no Bandcamp. Foi lá que eu descobri. Eu vou deixar o link do Bandcamp na descrição desse vídeo. Então, acho que se tem no Spotify, tem qualquer serviço de streaming. E também... E também vou deixar o link do Bandcamp na descrição do vídeo. Para que você possa ouvir algumas vezes antes que eles comecem a cobrar, né? Então, essa segunda parte do álbum, que é a parte da noite, vai para caminhos mais dark, mais escuros, assim. E isso saiu em vinil. Diz que é um vinil transparente, com capa transparente. Fiquei super curioso. Embora eu não tenha lugar onde tocar vinil, eu não tenho nem onde tocar CD mais, quem dirá vinil. Eu escuto aqui mesmo, no spot, né? Mas fiquei curioso de ver o produto. É muito legal, sopa de pedra. Adorei a polifonia dessas moças portuguesas. Tchau, tchau.